Muito bom dia! Estamos chegando com o nosso Você Bonita nessa manhã de terça-feira. Terça-feira com um dia ensolarado, né? Amanhã já tá lindíssima. A gente acordou, já tinha uma neblina no céu, meio estranha. De repente o sol apareceu e chegou com tudo. Acho que vai ser um dia lindíssimo e vale a pena curtir. Depois o dia xoxo de ontem, né? De ontem tava tão legal. Aquela chuvinha, aquele céu nublado e hoje o sol. Pra gente contemplar aí a alegria de sentir o calorzinho do sol. Que faz bem demais pra nossa saúde e pra nossa alegria quando a gente sai na rua, né? Por isso, o Você Bonita começa com muita coisa boa. O programa está especial. Quando eu digo especial, é especial de verdade. Graças a nossa produção, todos os dias a gente tem assuntos muito interessantes. Mas hoje, especialmente hoje, a gente vai iniciar o programa com um assunto bacané. A gente vai falar sobre mitos e verdades da alimentação. Olha, tem muita coisa que a gente acredita que não é legal. Que pode ser mito ou que pode ser verdade. Acontece o seguinte. Quando a gente pensa que é mito, a gente fica com aquilo na cabeça e não faz nunca. E muitas vezes pode ser bom pra nossa saúde. É ou não é. E pra gente tirar de vez mitos e verdades, a gente conversa já já com a minha convidada. Só que agora, no segundo bloco, a gente preparou uma surpresa pra você aí de casa. Vocês adoram aprender as técnicas. Diversas técnicas pra cuidar da beleza. Então hoje a gente vai fazer diferente. Já conversamos várias vezes sobre sobrancelhas. Como deixar uma sobrancelha bem linda. Só que hoje o papo é pra você aprender a fazer em casa. Não é pra você virar designer de sobrancelha, não. Legal você passar aí por um profissional, mas você vai aprender a deixar a sobrancelha mais bonita no dia a dia. Quando ela cresce um pelinho e de repente você tem uma festa, não vai dar tempo de fazer. Você tem um truquezinho pra garantir que ela fique no lugar até você conseguir procurar a sua profissional. Então todos esses truques aqui no Você Bonita no segundo bloco. Mas agora vamos ao que interessa. A gente vai falar sobre alimentação e eu tenho certeza que o assunto é importantíssimo. Aliás, quem tiver dúvida, pode mandar pra cá. Escreva seu e-mail pro vocêbonita.com.br Porque alimentação é tudo na nossa vida. Então a gente tem que saber exatamente de tudo. Preparamos aqui algumas perguntas especiais pra nossa convidada, doutora Ellen Simone Paiva, nutróloga e endocrinologista. Seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Prazer enorme recebê-la. Já conversamos um pouquinho e é um assunto polêmico a alimentação, né? Exatamente. Mas é gostoso. Todo mundo gosta de aprender mais e falar mais sobre alimentação. Bom, eu vou começar com as frutas. A gente tem aqui dois impasses. Eu já ouvi muita gente dizendo que o limão afina o sangue e que a água de coco engorda. Doutora, mito ou verdade quando o assunto são as frutas? Tudo mito. Tudo mito? Tudo mito. Todas as frutas são muito vantajosas na alimentação. O limão, a grande vantagem dele é que é uma fruta muito pouco calórica. Porque frutas são calóricas. E as pessoas acham que comendo fruta elas ganham muito em saúde. O risco é que tem muita gente que engorda porque fala, mas eu como muita fruta. Então eu me alimento muito bem, eu como muita fruta. E às vezes, quando você pensa que uma laranja tem 50 calorias e um suquinho são 150, isso é um bom bom sonho de valsa. Verdade. Então, quer dizer, o limão é a fruta menos calórica que existe. Porque ele tem menos frutose. Tem menos, exatamente. Ele tem vitamina C, agora infelizmente ele não afina sangue. Não afina sangue. Então é mito. É mito. E a água de coco não engorda. A água de coco é muito pouco calórica, riquíssima em potássio, é um hidratante excelente. E ele não tem nenhuma tendência a engordar porque ele é pouco calórico. Bem, então já tiramos aí duas situações. O limão faz super bem para a saúde, mas não afina o sangue. E a água de coco também, mas não engorda. O coco engorda. A fruta. O coco, a fruta, é uma das frutas mais calóricas por causa que ele tem gordura. E gordura, na natureza, é a substância ou nutriente que mais caloria tem. Então o coco, a fruta, é altamente calórica. Ótimo. Não quer dizer que ele engorda, Carol. Porque essa... Se a gente colocar numa dieta... Depende do quanto você come. O importante é a pessoa entender, isto é muito calórico, isto é pouco calórico. Então a água de coco, depois de uma corridinha no parque, de um exercício, uma caminhada... A água de coco é uma delícia e saudável. Muito bom. Vamos para a próxima. Berinjela, sopa de repolho, suco de limão, abacaxi. Podem queimar gordura? Não. Não podem queimar gordura. Não podem queimar gordura. Não. Não podem. Infelizmente, nós temos uma queima inerente do nosso organismo. Você já viu pessoas dizendo, mas eu como pouco e eu engordo. Existe mesmo pessoas que queimam, tem uma queima calórica menor. Tá. E todo alimento que você come, existe um gasto calórico inerente do metabolismo ou da digestão desse alimento. Certo. Mas isso é muito pouco se você pensa nisso no todo da sua queima. Então, eu falo, eu vou comer uma berinjelinha porque ela acelera. Nenhum alimento acelera o metabolismo. Nenhum alimento. Nenhum alimento. Nenhum alimento. Bom saber disso, né? O que acelera o metabolismo é você comer com frequência. Então, como existe algumas produtoras desse programa que come às seis e depois a meio dia, que eu fiquei sabendo. Então, isso sim, desacelera o metabolismo. Porque o seu corpo entende que não tem alimento. Então, ele freia a queima. Então, quanto menos frequente você come, menos você queima. E se a gente comer, manter, então, às três, de três em três horas, é correto de verdade. De verdade, porque você desencadeia um processo de queima harmoniosa. Olha que coisa boa. Então, isso faz você queimar melhor. Então, comer com frequência, sim, acelera o metabolismo. Azeite de oliva versus manteiga versus margarina. Quem é que não tem a dúvida da manteiga e da margarina e do azeite? O que a gente deve consumir? Olha, todas as gorduras têm nove calorias por grama. Então, quando você come uma colher de azeite, ali tem noventa calorias. Então, nós temos que falar em termos, primeiro, de controle calórico. Então, todos engordam da mesma forma. Certo. A banha de porco, o azeite mais extra virgem e a margarina tem a mesma quantidade de calórica. Agora, em termos de saúde, não resta dúvida que os antioxidantes do azeite são superiores e não existe em manteiga ou margarina. E que hoje nós não temos mais margarinas com gordura trans. Quase nada. Então, aquele grande ranço da nossa alimentação que nós aprendemos que ele deve ser abolido, as indústrias de margarina conseguiram produzir margarina sem gordura hidrogenada. Então, isso tornou as margarinas comestíveis e saudáveis, menos agressivas à saúde. E a manteiga, o maior risco da manteiga é a gordura saturada, é o colesterol. É o colesterol, ali sim, é a gordura saturada da manteiga que tem para nós o risco de saúde. Muito maior do que uma gema de ovo, como se pensava antes. Então, antes vocês, nós tínhamos essa ideia que é o colesterol, o ovo. Não, a manteiga tem muito mais risco de aumentar. Então, dos três, se a gente tiver que escolher, o primeiro lugar é o azeite extra virgem. Exatamente. O segundo lugar é a margarina. A margarina. E por último, a manteiga. Exatamente. Até para fazer um risoto, quem gosta de comer um risotinho no final de semana. Exatamente. Substitui pelo azeite. Agora, para o risoto, a melhor dica é, use metade do que tem na receita. Boa. Porque o problema não é você tirar do alimento. Se você fizer um risoto, todo risoto tem excesso. Se você fizer, pega o risoto e tira assim, põe metade do queijo que pediu, metade da manteiga, do creme de leite que pediu, você vai fazer um risoto delicioso com metade das calorias. Muito mais saudável. Olha que dica boa. Ai, adoro. Bem, a gente vai falar agora do ovo, então, né? Já que você introduziu. É. O ovo não é vilão? Não é vilão. O ovo não é vilão. O ovo, e é natural, porque antes a gente imaginava, porque nós sabemos que numa gema, nós temos quase 300 miligramas de colesterol, que é o que você pode ingerir o dia todo. Uau. Então, a gente imaginava, bom, se nesse alimento, nós temos nesta pequena gema, o que eu poderia comer o dia inteiro, isso aqui é muito ruim para quem tem colesterol alto, ou pode aumentar o meu colesterol. Hoje a gente sabe que o ovo não aumenta o colesterol, que aquele colesterol não é incorporado ao seu colesterol, e que uma porção de batata frita faz isso muito pior do que uma gema de ovo. Então, o ovo não é vilão, ele tem vitaminas maravilhosas, que são vitaminas lipossolúveis, ele é excelente para a saúde, o bebê começa a comer uma geminha de ovo desde muito cedo na sopinha, os pediatras já ensinam. Então, a gema é excelente. A clara é rica em proteína, de maior valor biológico, então o ovo não é vilão. Então, o ovo é bacana. É bacana. Tem que comer o ovo ali, claro. E é uma proteína excelente, é uma proteína que se você pensar em uma aposta de proteína, por exemplo, uma carne vermelha, que tem a proteína ou o ovo, o ovo é muito menos calórico. Então, para alguém que está fazendo dieta, que quer cuidar do peso, o ovo é uma proteína excelente. Olha que coisa boa. Entendeu? Muito menos calórico do que qualquer carne. Porém. Então, o ovo é essencial. E às vezes a gente fica aí com esse receio da gema, né? E quando você pensa, eu tenho que comer 14 refeições por semana, não são? Sete dias, almoço e jantar, eu tenho que dividir as minhas proteínas nessa semana, então eu vou comer um terço de carne vermelha, um terço de carne branca, um terço de carne de peixe. Agora, eu tenho que tirar um pouco disso para colocar um ovo e tirar uma porção dessas de cada vez. Porque eu faço muito bem para a saúde se eu faço isso. Se eu consigo substituir um pouco da minha proteína animal da carne pelo ovo. Fantástico. Adorei. Eu não como ovo, vou começar a comer. Diretora, posso fazer só mais uma? Uma, uma, uma. Dá tempinho, vai. Essa é muito boa. Essa todo mundo quer saber. Mita ou verdade, cerveja dá barriga, doutora? Não. Cerveja não dá barriga. Não. Meninos, cerveja não dá barriga. Muita cerveja dá barriga, assim como muito arroz, assim como muito chocolate, assim como muito... E o problema da cerveja é o que você come junto dela, né? Os petiscos. Os petiscos. Então, cuidado com os petiscos, porque, novamente, você, quando a cerveja, como toda bebida alcoólica, ela pura o paladar. Você come mais, porque tudo fica mais gostoso. Verdade. Então, você tende a comer mais e aí tende a engordar. Então, você tem que tomar muito cuidado com os petiscos e com quanto e qual frequência você toma a sua cervejinha, né? Esse é o outro resultado. Com o limite, tudo que a gente faz com o limite é sempre mais saudável e sempre melhor. Quero te agradecer muito. Que papo delicioso, né? A gente ficaria aqui, claro, que o dia todo conversando sobre alimentação, porque eu tinha uma lista de perguntas. Mas, convido a voltar, porque o papo é muito legal e muitas vezes a gente tem que falar sobre isso para ensinar as pessoas. Bem, quem quiser entrar em contato com a doutora Ellen, o site é www.citn.com.br e o telefone é o 5579-1561. Nutróloga e endocrinologista. Muito, muito obrigada e até a próxima. Beijo, até!